Eram cem ovelhas juntas no aprisco, eram cem ovelhas que a amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e triste chorou. As noventa e nove, deixou no aprisco, e pelas montanhas, a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus ombros se arrediu, voltou. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador, se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía, e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora, aquela igrejinha, que o louvor subia, e no mesmo instante o poder caía. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar. Ao ver a sua flor caída e morta, na lama sem forças pra se levantar.